O livro tem alguma referência autobiográfica? A autobiográfica? Tem. O livro é todo autobiográfico. Então, quando eu escrevi o livro, As Bonecas Minhas de Lara, eu escrevi para a minha afiliada e sobrinha neta. Então, o meu sobrinho ganhou a Lara. E tão logo ele descobriu que eles iam ter uma menina, ele falou que iria dar para ele batizar. Daí eu pensei, como é que eu posso fazer com que ela tenha o orgulho do seu pertencimento metronarcial, que goste de brincar com bonecas negras, por exemplo, e bonecas diversas, mas principalmente bonecas iguais a ela. Porque as crianças negras e brancas, elas, pelo fato de não ter uma quantidade grande de bonecas negras e bonecos negros à disposição nas lojas, quando nós vamos comprar, o que tem à disposição são bonecos e bonecas brancas. Então, as crianças acabam optando por aquelas bonecas porque não tem uma diversidade de bonecas e bonecas que se parecem com elas. Então, quando eu fiz o livro, teve esse caráter autobiográfico, de que a menina afiliada tivesse orgulho de seu pertencimento heteronracial. E daí tem outras questões que o livro aborda também, que é a questão de montar, de fazer as bonecas a baiomi. Então, as bonecas a baiomi, elas têm uma questão de ancestralidade importante e cultural também, porque elas passaram a existir no momento que os nossos descendentes indo do continente africano para o Brasil, as crianças começavam a chorar muito dentro dos navios e as mães, para que as crianças parassem de chorar, inventaram fazer esses bonecos com tiras, rasgando as partes dos vestidos delas e fazendo bonecas coloridas que elas são feitas só de nós. Eu não tinha marcado de chorar. Elas tinham que inventar um brinquedo para as crianças pararem de chorar. E isso, na realidade, ficou sendo um brinquedo de extrema relevância e importância, que tem um caráter ancestral e que traz uma história, de uma cultura, de um povo que veio de um outro continente, vá no Brasil e, por conta disso, tem o nome da boneca baiomi, é a bai, que significa encontro, e o mi é precioso. Então, ficou um encontro precioso entre as crianças e as bonecas. E a baiomi vem da linda e o urbá. Então, tem toda uma questão de ancestralidade, da criança pensar também em que ela pode ter quais são as características ancestrais que ela ainda carrega com ela. E daí, tem artefatos de brincadeira, de contação de história. Isso é extremamente relevante e importante para que a criança também tenha uma questão de desejo de pertencimento, orgulho de pertencimento do seu grupo heteronormacial e tenha orgulho de perpetuar também essas histórias para os seus descendentes. Então, aí, nesse sentido, eu trouxe um pouco da boneca. E uma outra coisa de caráter autobiográfico que tem no livro também é esse aqui, que é essa história apontada pela Paula dentro do livro, que é essa imagem aqui. Então, quando eu trabalho muito com formação de professores, estou com muitos cursos e atividades para professores, formando professores para aguentar na questão da diversidade dentro de sala de aula, um determinado dia, quando eu estava trabalhando com formação de professores, uma professora falou nós trabalhamos com várias coisas dentro de uma textura de aula, nós temos até o lápis cor de pele. Aí, eu peguei e falei assim, mas como assim, o lápis cor de pele? Então, ela falou, não, é um lápis cor de pele, né? Aí, eu falei, mas como é o lápis cor de pele? Então, ela falou também que era o salmão, que eles costumavam trazer para as crianças, fazer os desenhos com o lápis cor de pele salmão. Aí, eu falei, mas como assim? O lápis cor de pele de quem? A minha tonalidade de cor de pele não é. Então, o que eu quis trazer para o livro foi um pouco de rememorar aquela situação que houve com aqueles professores, mas trazendo para o livro de uma forma positivada, mencionando que não há uma tonalidade de cor de pele. Há várias tonalidades de cor de pele. E daí, nesse caso aqui, as crianças podem, é claro, pegar, por exemplo, o livro, colocar a mão aqui e identificar. Qual que é a minha tonalidade de cor de pele? Então, essa foi algo que foi proposital mesmo, né? E que também tem esse caráter autobiográfico que realmente ocorreu comigo, né? E a história do Sérgio também foi uma outra história que ocorreu comigo, né? E era uma história um pouco diferente do que eu coloco aqui, mas tinha uma questão de que pais preferem que os meninos não brinquem de bonecas e bonecos. Preferem que os meninos brinquem de carrinho. Então, por ter estudado essas histórias várias vezes, e que na realidade, quando a criança está brincando, a criança vai lá pegar o brinquedo. Ela não quer saber se é boneca, se é carrinho, né? E, então, eu trouxe no livro também a história de que o Sérgio também gosta de brincar com bonecas e bonecos, um álbum que ocorreu comigo em um barco e foi uma história bem triste, eu achei. E daí eu trouxe a história de uma forma um pouco mais positivada, né? Então, eu acho que tem esse caráter autobiográfico, né? Todas as histórias, de uma forma ou de outra, elas aconteceram comigo.